O que é isso? Meu maninho suave. Bora. Bora jogar. Bem geral, sempre! Geral, geral! Oh! 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 Eu amo o réu! Eu não faço o réu! Eu quero ter uma desse cara na rebota do fulgão! Eu amo o réu! Eu não faço o réu! Eu faço! Eu quero ter uma desse cara na rebota do fulgão! Eu amo o réu! Oh! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Isso é esse caralho! Isso é esse caralho! Oh! Oh! Na batalha não tem tempo, para de preparo! Eu começo no cem por cento, não tô congelado! Enquanto eu tô esquentando, eu contamino geral! Porque preparo, aquecimento tá global! É! Aquecimento é global, mas não é aquecimento! Isso é ebulição, tudo que eu falo é com vento! Isso é melhor tomar cuidado, ô seu mongol! Que eu não sou queimado pela, pois eu sou filho do sol! Você é filho do sol e é com vento essas palavras? Por isso então agora eu vou fechar as suas macabras! Você tá achando que tem a ebulição? Se você trabalhar com vento, apresenta o furacão! Apresenta furacão, Catrina! Por isso que se apanha quando o assunto batalha de rima! Você falou de ebulição, mas eu sou uma mina foda no som! Eu sou ebulição! Você é ebulição! Você é ebulição! Então você vai entender como que você é ebulição! Essa aqui é a batalha que a rima não tá apavorando! Se você é ebulição, então o calor tá esquentando! Ebulição ou ebulição é essa construção! Mas tem uns MC que batalha só a bonusão! É muito forte tipo a fase bônus! Eu sou muda aqui tipo o patrono! Essa aqui é a batalha fase bônus! Nessa batida a fase bônus do mar era a hora que ganhava vida! Você tá achando mesmo que vai desmerecer! Não tem bônus na batalha, não se acha, Odofre! Mas não, ah não, acho que eu perdi a linha! Acho que a fase bônus era pra coletar moedinha! E é por isso que eu sou cristalheiro! Que esses idiotas de fase bônus que tem me dado dinheiro! É isso, é isso! Sem ouvir a rima, volto com consciência! Barulhos pra quem gostou das rimas vitais! Diferentemente do Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do ENELIN DO PEN! E vocês ENELIN 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Nada! Vamos por favor! Vem! Vem! Muito obrigado! Vamos puxar, vamos puxar! Aê! E hãs que tamén chão! Tem brigas! Tem brigas! Tem brigas! Tem brigas! Tem brigas! Mata esse cara do TREMS! O que échtene pra quem é? Mata esse cara do TREMS! E vem no ô! Mata ele, caralho! Istudas, caralho! Rimas em 3, 2, 1 Mano, sempre dou show Se você parar pra pensar A vida é como o Mario World Até porque a gente tem vários conhecimentos Sabe que eu não levo a mal O cogumelo faz você crescer na vida Porque ele te ajuda a evolução espiritual Evolução que é espiritual Que você vai tomar esse pau Realmente só que não é a princesa Essa piste que eu saio na coroa principal Então não é igualzinho ao Mario Porque na vida não se ilude Essa plana de bônus não tem a moedinha Moedinha, moedinha pra coroa, plano de saúde É, plano de saúde, mas eu sou um cara rude Por isso que você é um otário A coroa principal fica na casa A cabeça aqui é do secundário Caralho, errei tudo Acho que eu tô precisando estudar um pouco o vocabulário Mas é muito difícil rimar com o cara que não rima nada E ficar fazendo papel de otário Você que tá travando E eu que não tô rimando nada Da porra, da porra O seu verso virou uma piada Essa aqui é a batalha, irmão Por isso que eu algo assemelho Então não coloca a culpa em mim Se você tá lidando com seus erros Eu tô lidando com meus próprios erros E eu não preciso de ninguém pra lidar Porque se a cruz foi dada a mim De insignada a mim Eu vou carregar É, político eu te mato, negro Sabe que agora isso é falta de respeito Ele tá falando que eu tô travando tipo o Glock E ela trava, mas mata do mesmo jeito Mata do mesmo jeito Essa batalha agora é andarilha Ela trava, mas ela ainda mata Mas se você não conseguir matar Você não puxa o gatilho Você tem logo uma cruz? Você tem realmente Por isso que você não percebeu? Mata é uma cruz precisa de ajuda Que Jesus precisou de ajuda De um sirineu Irmão Pega a visão Sabe que esse é o proceder Você tropeça Morre Isso é hora de morrer Mas se não for Você fica vivo É por isso que agora você é meu filho Já ouviu aquele ditado Que eu só pontei a arma Foi ele que puxou o gatilho Ele que puxou esse gatilho Eu entendi a sua rima Mas tá na mão de Deus Esse destino É que nem um gulco Batendo nessa quina Tem um momento de sem morrer Essa batalha você não percebeu? Eu deixo tudo isso para Deus Porque os planos deles não são meus É isso né? Palminha Vamos votar Passar Corne de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas Genene do Pré Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Tais Vamos lá Alto palmo só Genene do Pré Boa Dois É isso Tô treco Na próxima fase Obrigado Eu não sei mesmo por sair É isso